E o passado persegue Um, dois, vai tentar correr Meus olhos não esquecem Três, quatro, tente aumentar o seu passo E um pouco cede, andando meio na pet Confudeu o walking dead, não peço compreensão Jogado como uma plebe, o passado só gera estresse Quanto mais alguém envelhece, mais fácil ver a podridão Então fale, mas já é tarde Sangue escalade, escorre então pelo chão Eu não sei o que é morrer, então não posso mais crescer As correntes do meu coração Caçar os caçadores quando eu destruir o seu E eu vou caçar Irei caçar Cada um dos três Então eu posso ser um desgraçado Sendo que ferrar é o meu passado Eu tenho ódio, então vou usá-lo Após vocês quebrarem o meu coração Cicatrizes no corpo, marcando a solidão Não tem perdão Um, dois, três, eu nem pago ao preço Com a minha vida sofreram de vermelho Quem? Não! A dor que eu senti? Não! Apaga minha sombra? Não! Não tenho paz De ser as vozes da minha cabeça Tarde demais Para pedir que eu não enlouqueça Amor seria minha salvação Confiança abalada pelos meus irmãos Nesse jogo o pão volta nas suas mãos Idelidade vinda de um filho Vigância sempre é opção, então não esquece Confiança só para aqueles que merecem Acharam que eu era refém, não, 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 não Porque aquilo aqui não me mata Só me fortalecer Cego demais E o ódio faz Qual a razão de quem perdeu tudo Arrasta a lupa do submundo Não vai sobrar ninguém Acabou a pessoa toda A minha vida contra o mundo E com todos vocês A mortalidade é como um veneno Não mata meu corpo, mas corrói a minha alma Por dentro É indiferente, meu sangue é vermelho Cicatrizes não estão no campo de visão No fim eu sou quebrado como a minha espada Construída após perder o meu coração Cicatrizes não estão no campo de visão Cicatrizes não estão no campo de visão Cicatrizes no meu corpo marcam a solidão